Vamos seguir porque dois suspeitos foram presos ontem em Vitória. Vocês vão acompanhar as imagens das ferramentas que eles tinham e que eram usadas para furtar os fios de cobre. A guarda encontrou com eles um tubo de ferro também que passa o cabeamento. O furto estava acontecendo numa obra na reta do antigo aeroporto, aqui na capital, e foram os moradores da região que denunciaram. Vamos ver os detalhes na reportagem. Essas foram as ferramentas que os suspeitos usavam para furtar os fios de cobre. A guarda apreendeu com eles esse tubo de ferro que passa o cabeamento. Dois suspeitos foram presos ontem à noite nas obras da reta do antigo aeroporto, aqui em Vitória. Foi depois que moradores denunciaram. Diante das informações, nós encontramos os indivíduos com a mesma característica repassada pelos munícipes e abordamos os indivíduos. A guarda informou ainda que eles tentaram esconder o material roubado quando foram abordados pelos agentes. Fizemos a busca num local e encontramos uma ferramenta semelhante a pé de cabra. Um deles relatou que eles estavam arrancando tubo no meio fio da reta do aeroporto. A intenção deles era roubar o fio de cobre naquela reta do aeroporto. Segundo a guarda, um dos suspeitos já é conhecido da polícia. É que ele tem passagens pelo crime de furto. Os dois contaram que iriam vender os fios de cobre para depois comprar drogas. Um deles tem passagem, né, por um 5-5 mandado em aberto. Eles são pessoas em situação de rua. Um deles relatou que estava pegando esses fios, né, esses tubos, para possivelmente comprar drogas. Então a guarda não conseguiu recuperar os fios porque os suspeitos jogaram tudo no matagal que tem ali perto.